A campanha Coração Solidário aconteceu na semana passada em supermercados da cidade. Voluntárias ficavam na entrada das lojas pedindo doações e explicando como acontece a campanha que já atua há mais de 10 anos em Rolândia. Graças a colaboração dos rolandenses, muita coisa foi arrecadada. Aí foi a hora de montar as cestas. E agora, nesse momento, a gente já vai começar a distribuição das cestas, juntamente com a TV Cultura. E o atendimento da igreja também vai ser regularizado a partir da próxima semana, porque nós estamos nos organizando, montando as cestas básicas para distribuir. Tanto aqui no centro, como lá no São Fernando, que são os bairros que vão distribuir esses alimentos. É importante a gente lembrar que são as pessoas beneficiadas com as cestas, são pessoas já cadastradas na campanha. Com certeza, nós temos pessoas cadastradas já há muito tempo, tanto na área da igreja central, como na área do São Fernando, na área do Novo Horizonte. E essas pessoas vão ser beneficiadas, como também o cadastro da TV Cultura. O outro passo da campanha é a entrega para as famílias cadastradas. São pessoas que precisam dessa ajuda e ficam satisfeitas com a chegada da nossa equipe com a surpresa. Na rua Topázio, entregamos uma cesta básica reforçada para a dona Pascualina. Já em São Martinho, a entrega foi na casa da dona Terezinha e do seu João, e ela fez questão de agradecer a você que ajudou. Todo mundo que me ajudou, eu agradeço de bom coração. Fico muito feliz, Deus te abençoe, porque se fosse pagar, a gente não podia nem pagar. A obrigação que a gente deve. Eu agradeço muito, muito mesmo. Esses alimentos vêm em boa hora? Vêm em boa hora. Vêm em boa hora, porque eu não posso comprar alimento. Eu estou gastando, né? Estou gastando em material, estou gastando com remédio, estou gastando com tudo. E não só aposentado, só encostado, né? E encostamento também é só o salário. E eu ganhei isso, tudo que vim. Eu ainda falei, eu quero ver essa cesta que veio, onde eu ganhei o cara, né? Mas eu não conheço, é de Holândia. Que tu cheira a cesta para mim.